e aí galera tudo bem bom então agora eu agora não eu resolvi fazer esse vídeo porque uma das coisas que mais me mandaram lá no inbox de 50 fatos sobre mim mas eu achei 50 uma palhaçada na boa desculpa quem já fez mas é porque não é uma palhaçada eu achei muito cansativo né porque tipo vai dar o que meia hora de vídeo se eu ficar falando deixa eu ajeitar meu boneco suado ainda deixa eu só explicar minha situação aqui o seguinte então é o seguinte eu separei na verdade 15 curiosidades sobre mim curiosidade número 1 sou de Capricórnio dia 9 de janeiro aliás hoje que eu tô fazendo esse vídeo é o meu aniversário obrigado pra todo mundo que mandou parabéns em qualquer canto que seja instagram facebook snap qualquer um muito obrigado tô muito feliz tô com carinho tipo eu tento receber esses parabéns tipo de uma forma muito bacana eu tento pegar toda essa energia e transformar de uma forma muito boa mesmo brigadão mesmo número 2 mania de pegar na orelha meu tipo quem me conhece sabe que eu tenho uma mania fodida de pegar na orelha tipo eu já passei muita vergonha com isso de pegar na orelha tipo de gente que às vezes eu não tenho intimidade e lá e pega na orelha da pessoa tipo eu já passei muita vergonha com isso já passei vergonha mesmo mas desde criança eu pegava na orelha do meu irmão pegava na orelha da minha mãe e tem outra coisa a orelha tipo tem que tá gelada assim não pego não tipo se a orelha estiver quente eu nem mexo entendeu então fica esperto com sua orelha aí terceira número 3 meu pai é gaúcho minha mãe é goiana e eu nasci em Minas Gerais então tipo é uma mistura meio doida né sou chique né tem uma câmera aqui outra câmera aqui tô brincando no meu céu então tipo eu misturo um monte de sotaque aqui Minas e Goiás mais ou menos a mesma coisa mas eu tenho muita coisa do meu pai que eu falo também da família dele e sei lá tem um bagunça só a número 4 estudei muitos anos em uma escola rural pra entender o que é escola rural tipo minha mãe e meu pai moram num condomínio de chacras que é meio fora da cidade e eu morei lá durante 4 anos então eu pegava o ônibus todo dia o ônibus todo dia lá dentro do condomínio e pegava a gente lá pra escola na escola que é uma fazenda e tipo foi muito incrível passar lá essa parte da minha vida lá aprendi muito 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 já morei numa porrada de cidade meu tipo minha vida se eu for pensar com essa parada de cidade é foda porque ó eu nasci em Uberlândia aí uma época a gente teve que mudar de Uberlândia a gente ficou uns dias em Araraquara não deu certo ficou uns dias em Rondonópolis no Mato Grosso também não deu certo acabou que a gente foi morar na cidade onde minha mãe nasceu que é Quirinópolis em Goiás aí voltei de Quirinópolis voltei pra Uberlândia depois vim pra São Paulo depois de São Paulo voltei pra Uberlândia de novo de Uberlândia eu depois fui pra Europa fiquei mais um tempo na Europa na Europa meu amigo morei num monte de cidade você não tá entendendo um monte mesmo mas foi tudo maravilhoso voltei voltei pra Uberlândia depois disso mudei pro Rio de Janeiro Goiânia agora eu voltei pra São Paulo então assim mais ou menos resumido isso tá bom já morei junto com uma pessoa de relacionamento que eu tô falando tipo morava eu a pessoa e a mãe tá então tipo foi mara a gente com um tempinho assim e foi muito tranquilo também número 7 meu faço dieta a vida toda continuo gordo mas se Deus quiser tipo tô num projeto agora que eu acho que agora vai no nome de Jesus dito que vai tipo eu não tenho vontade de ficar mega sarado não só quero ficar num peso bacana eu acho que agora vai dar certo número 9 eu amo jogar vôlei jogava muito no colégio comecei a jogar até campeonatos assim só que minha altura não nunca ajudou tipo né aliás a altura é uma das curiosidades aqui que eu tinha separado porque minha altura 1,79 tipo então pra jogar vôlei meu amigo 1,79 tu é anão tá tu é anão pra jogar vôlei então é por isso que eu amo jogar vôlei de areia que tipo não precisa ser tão alto é mais na manha né não gosto de ler mas eu preciso ler pra caramba porque eu leio pra buscar autoconhecimento de uma porrada de coisa também então tipo é fundamental ler mas eu não tenho ato de leitura não sei que tipo seja sei lá alguma coisa que eu precise ler ou que alguém me indicou que é muito bacana e que me desperte interesse mas no geral não gosto de ler tá bom tenho apenas um irmão acredito eu né que eu acho que é só um mesmo a não ser que eu saiba por enquanto né tomara que seja só um mesmo que meu pai e minha mãe tenha feito nenhuma besteira que esteja tudo certo entre nós aqui em casa lá em casa no caso né ah uso dois celulares meu nem tô lembrando de citar a curiosidade aqui mas a edição vai pôr aqui curiosidade número tal tá ligado né eu uso dois celulares uso um pra trabalhar e normal tipo meu celular pessoal e trabalha um só e o outro eu uso só pra tirar foto que eu tenho um celular que é bem bacana pra tirar foto e eu gosto eu carrego os dois um pra usar outro pra tirar foto outra curiosidade odeio usar calça jeans na verdade meu eu odeio ficar de roupa se você tem uma ideia tipo minha mãe falou que quando eu era pequena eu arrancava a fralda arrancava a camiseta arrancava tudo, 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 tudo ficava pelado pelado mesmo né e eu odeio por mim tipo sei lá eu moraria numa praia se eu pudesse ficava de bermudão e chinelo o dia inteiro pessoal vida boa mas a vida não é assim você tem pouco calça pra ir trabalhar né não gosto já falei que não gosto de ler meu acabou já deu 15 curiosidades você tá entendendo que já deu 15 curiosidades você quer mudar de canal muda não meu bem muda não tá bom agora eu quero que você clica aqui no curtir cadastre-se 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 não é se inscreva aqui no canal que esse ano é um ano tipo que eu quero trazer muita coisa bacana pra cá eu quero trazer um monte de entrevistas eu quero trazer making of, bastidores eu quero deixar todo mundo um pouco por dentro do meu trabalho e da minha vida de tudo que rola tá bom então muito obrigado espero que vocês tenham gostado se alguém tiver alguma sugestão ou de vídeo, de pergunta sei lá qualquer coisa pode mandar por aqui ou pelo facebook tá bom que eu vou ler e vou responder com muito carinho obrigado um beijo e obrigado de novo pra galera que me mandou os parabéns não sei se eu olho pra cá se eu olho pra cá eu fico meio perdido ai meu copo depois eu pego beijo galera então